O Superior Tribunal de Justiça confirmou um dos direitos dos presos previsto no Código de Processo Penal. Quem não tiver dinheiro pode usar joias ou imóveis, por exemplo, para pagar a fiança. O direito ao pagamento de fiança é constitucional e permite que o acusado pague o valor definido pela autoridade, juiz ou delegado e responda em liberdade pelo suposto crime. Em 2011, uma lei alterou o Código de Processo Penal e aumentou a possibilidade de aplicação de fiança. Nos crimes de pena máxima em quatro anos, até quatro anos, o delegado de polícia vai estabelecer o valor da fiança e essa pessoa já vai se livrar solta no momento do inquérito. Os crimes que têm a pena máxima superior a quatro anos, eles terão essa fiança fixada por um juiz. A fiança não tem data limite para ser paga, mas deve ser oferecida de imediato pela autoridade e o acusado só vai responder em liberdade se fizer o pagamento. Depois de pagar, algumas regras precisam ser obedecidas. O acusado deve se apresentar à autoridade, delegado ou juiz, sempre que for intimado. Ele também não pode mudar de residência ou ausentar-se por mais de oito dias sem informar o lugar onde pode ser encontrado. A fiança não tem caráter punitivo. O valor vai para o fundo penitenciário e ele pode até ser devolvido se o acusado for inocentado. Mas se o acordo for quebrado, ou seja, se as regras para responder em liberdade não forem cumpridas, só a metade do valor é devolvido. O artigo 330 do Código de Processo Penal prevê que imóveis e joias, por exemplo, podem ser usados para o pagamento de fiança. E foi por causa desse artigo que o Superior Tribunal de Justiça reformou recentemente uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Um vereador de Osasco preso supostamente por contratar funcionários fantasmas na Câmara Municipal pôde usar um imóvel de R$ 500 mil para pagar a fiança e responder em liberdade pelo crime que teria cometido. A avaliação é feita. Se, no caso, o valor avaliado for igual ou superior ao valor da fiança, pode se dar em pagamento da fiança esses bens desde que eles estejam livres e desimpedidos. Os crimes de racismo e os hediondos, como tortura e tráfico de drogas, são inafiançáveis. Já crimes como receptação e roubo simples, que permitem responder em liberdade, o acusado só ficará isento da fiança se comprovar na Justiça a incapacidade econômica.